O pastor Anderson do Carmo era um homem marcado para morrer. Essa afirmação é do delegado que investiga a morte do marido da deputada Flor de Lis. A polícia acredita que Anderson sabia da intenção de alguns filhos de matá-lo. No perfil, que continua ativo com quase um milhão de seguidores, Flor de Lis transmite a imagem de uma deputada atuante, mulher religiosa e triste com a morte do marido. No post mais recente, uma foto de viagem com Anderson do Carmo, ela diz ainda estar desnorteada mesmo após um ano e dois meses depois da morte do marido. Para a polícia, não há dúvidas de que Flor de Lis foi quem arquitetou o plano para assassinar o marido. Antes de ser executado com mais de 30 tiros na porta de casa em junho do ano passado, Anderson do Carmo foi envenenado seis vezes. Em todas, o pastor procurou o hospital e depois foi liberado. A família ainda tentou forjar duas tentativas de latrocínio, o roubo seguido de morte. Anderson já sabia da intenção de alguns filhos em vê-lo morto. O pastor Anderson era um homem marcado para morrer. nas oportunidades anteriores, ele não morreu por circunstâncias alheias à vontade dos executores. Um episódio que chamou bastante a atenção é que uma das filhas acabou comendo, ingerindo a refeição do pastor Anderson e acabou passando mal, porque aquela comida estava envenenada. Anderson do Carmo era quem controlava as finanças da família. Ele também não permitia que os filhos mais próximos à Flor de Lis tivessem tratamento privilegiado. As investigações da polícia e do Ministério Público apontam que a chamada primeira geração, composta por oito filhos, teria acesso a uma alimentação melhor e privilégios na casa. Enquanto os outros 47 filhos almoçavam e jantavam sempre à mesma refeição, arroz, macarrão e salsicha, os três filhos biológicos e os cinco primeiros adotados tinham acesso a uma geladeira e dispensa exclusivos. A Polícia Civil já enviou uma cópia do inquérito e a denúncia do Ministério Público à Câmara dos Deputados em Brasília. Somente depois de ter o mandato suspenso é que Flor de Lis poderá ser presa. Segundo o Ministério Público, além de ter financiado a arma usada no crime, a deputada avisou aos executores a hora em que o marido chegaria em casa, momentos antes do assassinato. A Câmara dos Deputados e a Procuradoria-Geral da República também receberam provas que indicariam a prática de mais crimes cometidos pela deputada federal. As suspeitas são de prática de nepotismo, que é empregar parentes em cargos públicos e de apropriação de parte dos salários de assessores parlamentares. Que história, né? O fato é que as revelações assustadoras dos planos para matar o pastor Anderson do Carmo não param por aí não, viu? A repórter Renata Loures tem mais informações para a gente, né Renata? Bom dia para você. Inclusive, a polícia descobriu pesquisas, né, feitas na internet por uma das filhas do casal. Sobre o que eram essas pesquisas, hein? Isso mesmo. Muito bom dia para vocês. Bom dia também para quem está acompanhando a gente. Essas buscas foram feitas meses antes do crime acontecer e estavam relacionadas a encontrar uma forma de matar o pastor Anderson do Carmo. Marzi Teixeira da Silva, uma das filhas da deputada federal e do pastor, teria procurado na internet informações sobre como contratar um matador de aluguel e também sobre venenos, qual seria mais fácil de achar e também seria letal. Marzi chegou também a confessar aos investigadores que ofereceu dinheiro a um dos irmãos, o Lucas, para que ele matasse o pastor Anderson do Carmo. A deputada federal Flor de Lis, que foi apontada como a mandante do crime, foi afastada do partido dela, o PSD. Eles enviaram um comunicado oficial ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas não se pronunciaram sobre um possível afastamento definitivo da deputada. Ela também foi... os advogados dela entregaram o passaporte dela à justiça, ela está proibida de deixar o país e só pode sair de Niterói, na região metropolitana do Rio, para ir à Brasília. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.